Olá, pois bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos trabalhar com curso material de crimes, é isso mesmo. Nós temos um bloco, concurso material de crimes, concurso formal de crimes e crime continuado. Quando nós falamos em concurso no Direito Penal, duas janelinhas abrem, duas janelinhas. Concurso de pessoas e concurso de crimes. Concurso de pessoas que podem ser o quê? Eventual ou necessário, facultativo ou obrigatório. E concurso de crimes? Concurso de crimes, mais de uma ação ou omissão, ou uma única ação ou omissão, com a produção de vários resultados. Então, falando em concurso de crimes, eu tenho a produção de vários resultados criminosos, seja com uma única ação ou omissão, concurso formal, ou seja, com mais de uma ação ou omissão, concurso material. Então, concurso de crimes, concurso material, concurso formal e crime continuado. Vamos inaugurar aqui o concurso de crimes. Quando nós falamos em concurso material de crimes, nós falamos em pluralidade de conduta e pluralidade de resultado. É isso mesmo. Pluralidade, mais de uma conduta criminosa, mais de um resultado criminoso. Esse é o chamado concurso material. Professor, e aquelas situações que nós vemos? O camarada atingir um ponto de ônibus e lesionar cinco pessoas. Aí eu não tenho concurso material. Nós temos o chamado concurso formal, uma única ação ou omissão, vários resultados criminosos. Está ok? Concurso material, mais de uma ação, mais de um resultado criminoso. Mais de uma omissão, mais de um resultado criminoso. Vamos imaginar a seguinte situação. O camarada está furtando uma loja. Está furtando uma loja. É surpreendido por policiais. Ele sai da loja, furta uma motocicleta no caminho. Furta uma motocicleta no caminho. E, antes de ser parado pelos policiais, ele atropela o pedestre. O que eu tenho aí? Mais de uma ação e mais de um resultado criminoso. Eis o concurso material de crimes. E por que é concurso material de crimes, professor? Porque, veja bem, há ou não há um nexo, uma ligação entre um crime e o outro? Há ou não há? Há. Há uma ligação, sim, entre um crime e o outro. Ele furtou a motocicleta para fugir dos policiais. Atropelou o pedestre porque estava em fuga dos policiais. Tudo derivado do quê? Do furto que ele estava praticando no estabelecimento comercial. Maravilha! Maravilha! Isso é o concurso material. Mais de uma ação ou omissão. Mais de um resultado criminoso. Maravilha! Imagine só, imagine só um traficante de drogas que falou Hoje, eu vou sair para acertar as contas com os meus distribuidores. E se tudo não der certo, eles vão pagar com a própria vida. Então, ele vai no distribuidor 1, pá, tira a vida. Vai no distribuidor 2, pá, tira a vida dele também. E assim sucessivamente, até chegar no distribuidor 6. Com o curso material de crimes. Por quê? Porque há uma ligação, há um nexo entre uma conduta e outra. Não precisa ser nas mesmas condições, no mesmo modo de execução. Não precisa ser crime da mesma espécie. Porque se for no mesmo modo de execução, se os crimes forem da mesma espécie, aí nós já vamos migrar para o crime continuado. E não concurso material. Ok? Imagine a seguinte situação. Fato real. Aconteceu aqui no interior do Mato Grosso. Olha só. O ex-companheiro adentra a casa da ex-namorada, da ex-companheira, e a encontra com o novo namorado. Ok? Então, olha só. Ele chega, abre a porta da casa, vai até o banheiro, e efetua vários golpes de faca contra a sua namorada, ex-namorada. Na sala, o atual namorado da vítima vai vingar-se da morte da namorada e também proteger a sua própria vida. E entra em luta corporal com o criminoso. E ele pega a cabeça do namorado da vítima e soca no chão, esmagando-a. Ok? Quando ele sai da casa, ele dá de cara com a mãe da primeira vítima. E ele a mata também. O que é isso? É concurso material de crimes. Mais de uma ação, mais de um resultado criminoso. Ok? Por que eu posso considerar concurso material de crimes? Porque há um nexo, há uma sequência lógica entre o primeiro até o último crime. Ok? Porque aí eu consigo enxergar uma sequência, um nexo, uma ligação entre as três condutas criminosas. Concurso material de crimes. Então, ele responderá por esses três homicídios em concurso material de crimes. Certinho? Então, olha só. Concurso de crimes. Concurso material, artigo 59 do Código Penal. Bora lá, meu povo. Artigo 69. Concurso material. Quando? Quando que temos o concurso material? Quando mediante mais de uma ação ou omissão. Então, quando falamos em conduta no direito penal, nós falamos em ação ou omissão. Ok? Então, mais de uma ação, mais de um agir, ou mais de uma omissão, com a prática de dois ou mais crimes, idênticos ou não. Então, aplica-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade, em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Primeiro a pena mais grave. Ok? Então, olha só. Primeiro, no artigo 69, em azul, eu tenho o quê? O conceito de concurso material. O que é o concurso material? É quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Então, em azul é o conceito. Quando o agente, por meio de mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Quando, por meio de mais de uma ação ou omissão, ele produz dois ou mais resultados criminosos. Ele produz dois ou mais resultados criminosos. Esses resultados criminosos, eles podem ser idênticos ou não. No primeiro exemplo que nós trabalhamos, nós temos resultados não idênticos. Crimes não idênticos, né? Veja bem, primeiro tem o furto do estabelecimento, depois o furto da moto, esses são idênticos. Mas o terceiro crime, eu tenho o quê? Uma lesão corporal ou mesmo um homicídio daquele pedestre que foi atingido. Nesse segundo exemplo mais recente, nós temos sim, três crimes idênticos. Três homicídios. Então, os crimes podem ser idênticos ou não. Em cor de rosa, nós temos o quê? O sistema de aplicação de pena no concurso material. Em cor de rosa, eu tenho o sistema de aplicação da pena no concurso material. Qual é o sistema de aplicação da pena no concurso material? É o sistema do cúmulo material. Ok? Então, concurso de crimes, qual é o sistema de aplicação da pena? Sistema do cúmulo material. O juiz vai somar as penas. Pega a pena do primeiro homicídio, soma com a pena do segundo homicídio, soma com a pena do terceiro homicídio. Pega a pena do furto do estabelecimento, mais a pena do furto da motocicleta, mais a pena da lesão corporal. Elas serão somadas. Sistema do cúmulo material. E aí, sendo os crimes diferentes, eu posso ter para um crime uma pena de reclusão e para o outro uma pena de detenção. Qual é a mais grave? Reclusão ou detenção? Reclusão. Então, primeiro cumpre a pena mais grave, depois a pena mais leve. Por quê? Pena mais leve tem regime de cumprimento de pena mais brando. Se ele tem uma pena a cumprir no regime fechado e outra a cumprir no regime aberto. Se nós colocarmos para executar primeiro a pena no regime aberto, nós nunca mais vamos encontrá-lo para executar a pena no regime fechado. Ok? Executando-se primeiro a pena de reclusão. Então, essa é a informação do artigo 69 do Código Penal, que resume todo o Instituto do Concurso Material. Parágrafo primeiro. Na hipótese do artigo 69, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal. O artigo 44 do Código Penal trata de quais penas, galerinha? Restritivas de direito. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera. Em concurso material, onde há prática de mais de um crime, o juiz poderá aplicar para um crime pena privativa de liberdade e para outro uma restritivas de direito? Sim ou não? Sim, sim, desde que... A resposta é sim. Sim, desde que... Se você fala só sim, está errado. Sim, desde que a pena privativa de liberdade seja suspensa. Então, sim, desde que a pena privativa de liberdade esteja suspensa. Ok? É isso que fala o parágrafo primeiro. Quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, será incabível a substituição. Então, ele fala assim, ó. Se as penas privativas de liberdade por um crime não forem suspensas, não poderá aplicar restritivas de direito. Ok? Ok. É isso que fala. Agora, se as penas ou se a pena privativa de liberdade aplicada a um dos crimes estiver suspensa, tranquilamente, o juiz poderá aplicar restritivas de direito para outro ou para outros crimes. Por quê? Porque aí significa o quê? Que a conduta dele não é tão gravosa. Significa que ele merece essa substituição e significa que há a possibilidade de ele cumprir as duas penas tranquilamente. Até porque uma estará suspensa. Então, pode, no concurso de crimes material, pode haver a substituição do artigo 44? Pode. Desde que as penas privativas de liberdade aplicadas estejam suspensas. Ok? Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Sim. Aquelas que forem compatíveis, ele já vai cumprindo ao mesmo tempo todas. Aquelas que não forem compatíveis, ele vai cumprir primeiro uma, depois outra. Ok? Então, olha só. Quando falamos em concurso no direito penal, abrimos essas duas janelinhas. O concurso de crimes e o concurso de pessoas. O concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, que pode ser eventual ou necessário. Facultativo ou obrigatório. Exemplo de concurso eventual, 121. É necessário ou obrigatório. Associação criminosa. Ok? Concurso de crimes, material ou real, é o que estamos estudando. Formal ou ideal do artigo 70 e o crime continuado do artigo 71. Identifica-se o concurso material de crimes sempre que houver mais de uma conduta e mais de um resultado criminoso. Lembrando, galerinha, que conduta pode ser o quê? Uma ação ou omissão. Então, olha só. Não podemos confundir, isso aqui é legal. Não podemos confundir concurso material com concussão. Ó, concurso material. Nós vamos trabalhar a soma das penas. A concussão é sempre quando o crime meio ficar absorvido pelo crime. Enfim, veja bem, para eu adentrar a uma residência e furtá-la, eu vou o quê? Eu vou invadi-la, né? Então, eu vou praticar o crime de invasão de domicílio. E depois o crime de furto. Mas isso não é considerado concurso de crimes. Por quê? Porque o crime de invasão de domicílio, nesse caso, é o crime meio, para eu chegar até o crime fim. Não tem como eu furtar uma residência de pessoa, não tem como eu furtar uma residência que eu não tenha acesso, que eu não tenha acesso sem invadi-la. Então, primeiro eu pratico o crime de invasão de domicílio. E depois o crime de furto. Eu não vou responder por invasão de domicílio e mais furto. Por quê? Porque a invasão de domicílio é o crime meio, para eu chegar até o crime fim. Ok? Você não vai responder por lesão corporal e homicídio. Não! Por quê? Porque o crime de lesão corporal é o crime meio para você chegar até o homicídio. Tem como eu matar alguém sem lesionar? Não tem. Não tem. Ok? Mas, ó, não confundamos com o crime de lesão corporal seguida de morte. Não, tá? Lesão corporal seguida de morte é quando eu quero só lesionar, mas acabo produzindo a morte. Tá? Agora, não tem como eu responder pelo crime de homicídio. Não tem como eu matar alguém sem lesionar. Ok? Então, ninguém responde por lesão corporal e homicídio contra a mesma vítima. Tá? Por quê? Porque a lesão é o crime meio para se chegar até o homicídio. Tá? Então, vamos lá. Não vamos confundir concurso material com concussão. Ok? Vamos lá. Espécies de concurso material. O concurso material, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo, quando os crimes forem idênticos. Heterogêneo, quando os crimes forem diferentes. Então, ó, 155 mais 155. 1, 2, 1 mais 1, 2, 1. 129 mais 129. Isso aqui é o quê? Concurso material homogêneo. Furto antes, furto depois. Homicídio antes, homicídio depois. Lesão corporal antes, lesão corporal depois. Depois, ó, aqui é o exemplo aqui do interior de Mato Grosso. Quando nós, o exemplo que eu dei, dei três, homicídio. Ok? Foi um concurso material homogêneo. E concurso material heterogêneo, carinha que furto estabelecimento. E depois, mais à frente, lesiona ou mesmo mata um pedestre. Tá? Ó, 121 com mais 129. 1, 5, 5 mais 127. 1, 4, 7 mais 129. No exemplo que nós trabalhamos, 1, 5, 5 mais 129. Ou 1, 5, 5 mais 121. Então, o concurso material, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, ok? Prática dos mesmos crimes, homogêneo. Prática de crimes diferentes, heterogêneo. E aí, pergunta-se, as situações que seguem abaixo, são capazes de configurar concurso material de crimes? Quais situações? Crime doloso antes, crime culposo depois. Gera concurso material. Crime consumado antes, crime consumado depois. Gera concurso material. Crime antes, contravenção depois. Gera concurso material. Certinho? Então, olha só. O sistema de aplicação da pena no concurso material, que é o sistema do cúmulo material. Vai haver a soma das penas. Aplica-se o sistema real ou cúmulo material. Representado pela soma das penas aplicadas a cada um dos crimes praticados. Representados pela soma dos crimes praticados. Então, ele praticou um homicídio e uma lesão corporal. Eu vou somar. Pega-se a pena que foi aplicada a ele pelo homicídio, mais a pena aplicada a ele pela lesão corporal. Aí vem a pergunta. Poderá o juiz aplicar para um crime pena privativa de liberdade e para o outro restritiva de direitos? Excepcionalmente sim. Excepcionalmente sim. Quando a pena privativa de liberdade estiver suspensa. Quando o condenado for beneficiado pelo sursi. Do contrário, não poderá. E, se for beneficiário pelo sursi, cumprirá simultaneamente a privativa de liberdade e a restritiva de direitos. É isso aí. Concurso material é muito simples. É muito bom o concurso material de crimes. Mais de uma ação ou omissão, mais de um resultado. Lembre bem. Se essas ações ou omissões forem obedecerem uma sequência de um lapso temporal determinado, nas mesmas espécies, crimes da mesma espécie, nas mesmas condições, nós não teremos concurso material. Nós teremos crime continuado. Ok? Não vamos confundir crime continuado com concurso material. Olha só essa questão de 2018 da SESP. Em determinada noite, Pedro arrombou a porta de um centro comercial e subtraiu vários itens de vestuário de oito lojas. De diferentes proprietários. Oito lojas. Mas, ele arrombou a porta de um centro comercial e ali ele furtou oito lojas. Nessa situação hipotética, se descoberta a conduta de Pedro. Ele deverá responder pelos furtos? A. Como crime habitual? Não. B. Como crime continuado? Sim. Aqui, galera, não é concurso material. Por que não é concurso material aqui? Porque aqui ele usou o quê? O mesmo modo de execução. Arrombamento. E ele furtou as oito lojas no mesmo modo de execução. Então, ele não estava em concurso material. Ele estava em uma continuidade delitiva. Ele saiu de uma loja e foi para a outra. Saiu da primeira loja, foi para a segunda. Da segunda para a terceira. Da terceira para a quarta. Da quarta para a quinta. Da quinta para a sexta. Da sexta para a sétima. Da sétima para a oitava. Isso é o quê? É uma continuidade delitiva. Ele repetiu a primeira conduta para as outras sete lojas. De maneira igual. Mesmo modo de execução. O mesmo lugar. Ok? Então, isso não é concurso material. Isso é continuidade delitiva. Veja no exemplo. Mas e os homicídios, professor? Os homicídios não foram uma continuidade delitiva. O exemplo que nós trabalhamos. Foi concurso material. Ele entrou para matar a namorada. A ex-namorada. Quando ele saiu do quarto, deixou a ex-namorada morta. Ele depara-se com o namorado. Que vem para cima dele, com toda razão. E ele mata. Ele não desejava matar a mãe da ex-namorada. Mas ele a encontra. E também a mata. Veja, isso não há uma continuidade delitiva. São situações isoladas. Mas que tem um fio condutor entre elas. Ok? Aqui não. Aqui é continuidade delitiva. É aqui, quando nós olhamos para esse furto, nós não enxergamos diretamente oito. Nós enxergamos o quê? Uma conduta fracionada dentro de oito lojas. Aqui nós temos o que a doutrina chama de ficção jurídica. É uma continuidade delitiva. Mas que a lei, ao final, enxerga como se fosse apenas um único crime. Nós vamos estudar no artigo 71. Vamos compreender melhor. Ok? Então, não é concurso material. Aqui é continuidade delitiva. Certinho? Agora, se ele tivesse arrombado a loja, o centro comercial, entrou no centro comercial, furtou as oito lojas, furtou uma loja. Aí, quando ele sai do centro comercial, ele agrede o guarda do centro comercial. Aí não é continuidade delitiva. Aí já é concurso material de crimes. A situação, ela é diferente. Ok? Sempre que a questão lhe der, mesmo as condições de tempo, mesmo o modo de agir, ok? E crime da mesma espécie, você já vai descartar concurso material. E já vai trabalhar com continuidade delitiva. Ok? Vamos lá? Vença os seus medos. Supere os seus limites. Só é vencedor, só tem sucesso, aquele que supera os seus limites e vence os seus medos. Fortíssimo abraço para todos vocês. Já, já nos encontramos aí nos demais artigos de concurso de crimes. Forte abraço, bons estudos para vocês e até a próxima. Clique lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.